Nesse final de ano, em clima de Natal, os lojistas de Rolim de Moura apostam em bons preços nas promoções, mas também em vitrines decoradas como forma de chamar a atenção para o consumidor entrar e comprar. Os enfeites, as cores, o tema do Natal deixa os clientes mais à vontade. A gente vem de confiança, a gente vem de uma autoestima, você entendeu? A nossa preocupação é sempre com a satisfação do cliente. Então, essa questão de venda é consequência de um bom trabalho, de uma questão de a gente prezar sempre o intuito de modernidade, trazer uma pegada diferente para a cidade, entendeu? Então, isso agrega na questão da loja que a gente tem como diferencial no aspecto de, seja uma data comemorativa como o Natal, como as festas de final de ano ou qualquer outra, entendeu? A gente fazer o cliente entrar no clima, seja Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, essa questão de troca de coleção também, a gente frisa isso bastante para o cliente entender o que ele está usando, o que está na moda, o que não está. Então, a gente estuda bastante, pesquisa bastante isso, entendeu? Para que a gente esteja sempre no mercado atual da moda e a gente consiga levar isso ao cliente. Dona Inês Lira conta que ao ver uma vitrine e o interior da loja decorada, fica sim, com certeza, mais à vontade para entrar e investir o seu dinheiro. A gente se sente feliz, né? Porque tem muitas promoções boas, principalmente quando está chegando o Natal, você quer estar olhando roupinha para bebê, roupa infantil, adulto, roupa maravilhosa. Aí você vê uma loja toda enfeitada, bem organizadinha, você quer entrar, olhar e acaba levando, porque o atendimento são ótimos.